Após sua estreia no universo cinematográfico da Marvel, o Pantera Negra tornou-se um favorito dos fãs. Agora, o personagem chegará às telonas para seu filme solo. Com a produção programada para começar no início de 2017, Chadwick falou sobre o filme da Marvel enquanto falava sobre o seu mais novo filme, Message from the King. Esse é um anti-herói, mais ou menos, eu sinto que, mesmo ele sendo um super-herói, ele é meio que um anti-herói disse Chadwick, após comparar o Pantera ao seu personagem em Message from the King, que vai para a América vingar a morte de sua irmã. O ator também falou sobre como o uniforme é extremamente importante, mas não é tudo. O filme está realmente acontecendo, outras pessoas estão sendo chamadas, tem um roteiro, sets estão sendo construídos e tudo isso é o que faz com que o filme seja real, mais que o traje. Eu sou o Pantera Negra mesmo fora do traje. Pantera Negra tem previsão de estreia para julho de 2018. E aí E aí E aí E aí